Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, para o vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês o que eu vou estar levando na minha malinha maternidade, tá bom? Hoje eu estou com 36 semanas, deixa eu mostrar a barriguinha para vocês, minha barriga está sim de 36 semanas. Então hoje eu entrei nos 9 meses. Bom gente, eu estou meio que descabelada, mas vim gravar rapidinho minha malinha maternidade, vou deixar pronta logo, porque no vídeo anterior eu já arrumei a malinha da Daniele e hoje eu arrumei a minha maleta linda, que eu resgatei no Avon, espero muito que vocês gostem do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal, ative a notificação, certo? Meninas, amanhã eu venho gravar meu diário de gravidez, contando da semana 34, fazendo um resumão. Não tem muita coisa para contar, né? Eu já gravei um vídeo anterior, contando a vocês, né? Alguma coisinha. Então eu vou contar agora da semana 35 e da semana 36, que iniciou hoje, o que é que está acontecendo, né? Mas de início dá para vocês ver que a barriga deu um salto, está aproximando o dia do parto e a gente está muito ansiosa, estamos muito felizes com a chegada dela. Então, desde já, deixa o joinha, se inscreve no canal, se inscreve no meu canal de artesanato, tá bom? No canal da minha filha, ela tem um canal aí no YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo, o canal dela, é uma fofinha, Daphne, e espero muito que vocês vão lá também conhecer o canal dela, deixar o joinha e o comentário abaixo do vídeo. Desde já, agradeço a todos vocês, beijos e fique com o passo a passo. Bom, meninas, o meu primeiro look que eu vou levar para a maternidade vai ser esse, tá? É uma camisola, eu não comprei essa camisola, eu já tinha ela aqui em casa, eu já tinha ela aqui em casa, então eu vou estar usando ela, certo? Agora vamos para o segundo. E o segundo é esse. Todos os dois, eu vou estar levando esse roupão aqui, que eu posso estar colocando por cima, eu tenho esse e tenho um vermelho também, mas eu acho que eu só vou estar levando um, porque eles lá na maternidade colocam aqueles roupão de lado do hospital mesmo, né? Então é assim, ele vai ficar mais colgadinho, né? Tá apertado por causa da barriga. Então, é isso. Vamos montar a mala. Bom, pessoal, aqui está a barriguinha de 36 semanas, estou completando hoje. E eu vou estar montando aqui com vocês a minha malinha maternidade. No vídeo anterior, já mostrei montando a malinha da Daniela e agora eu vou montar a minha, tá? Eu já tinha mostrado essa mala, eu resgatei no Avon, né? Que eu sou consultora Avon. E ela é uma mala de maquiagem. Ela é uma mala de maquiagem. Mas eu vou estar tirando esse compartimento da maquiagem e eu vou estar colocando as minhas coisinhas nela. E eu vou estar levando para o hospital essa camisola, tá? Vou estar levando essa camisola aqui. Vou mostrar aí no vídeo como é que está eu vestida com ela. Vou estar levando essa camisola aqui também. Também gravei aí um vídeo mostrando eu vestida com ela, certo? E um roupão. Vou estar levando esse roupão se porventura precisar colocar por cima das camisolas. Tá? Pra sair do hospital, eu vou estar levando esse vestido. Eu não comprei ele. Ele já é um vestido que eu uso aqui, tá? Só pra sair do hospital mesmo. Quando chegar em casa, eu vou tirar. Já lavei. Tá lavadinho. Tá lavadinho. Comprei três calcinhas. Comprei três calcinhas. Comprei tamanho G. Comprei uma preta. Ela é malha fria. Eu gosto muito. Comprei uma preta. Uma vermelha. Uma vermelha. E uma vinha. Tá? Comprei um sutiã de amamentar. Tá bom? Comprei na cor preta. Eu procurei lá na cor bege, mas não tinha. Mas eu vou estar só levando esse. E depois eu compro outro. Minha toalha de banho. Eu ia estar levando duas toalhas, mas eu só vou levar uma. Tá? Vou estar levando essa sandália. Que eu ganhei ela de presente dos dias do namorado. Que meu marido me deu. Ganhei ela e ganhei outro. Ganhei um sinho, ganhei uma cesta. Que veio cheia de coisas. No dia não deu pra gravar. Mas eu ganhei uma cesta com bombons, um sinho, rosas. Essa sandália dentro. Então eu vou estar levando ela pra maternidade. De produto de higiene vai ser básico. Eu não vou estar levando shampoo, nem creme, nem pente pra maternidade. Porque eu vou trançar meu cabelo. Meu cabelo é cacheado. E meu cabelo tá mais ou menos aqui. Na próxima cintura. Então eu não vou estar levando nada disso. Eu vou fazer tranças no meu cabelo. E eu vou pro hospital com o meu cabelo trançado. Tanto na minha primeira gravidez, como na minha segunda gravidez, eu fui com o cabelo trançado. Então eu não levei creme, nem pente, nem nada pra maternidade. Pro produto de higiene. Eu vou estar levando uma escova e o creme dental. E um pacote de absorvente noturno. Tá? Tá levando esse aqui. E vou estar levando um... Eu ainda tô em dúvida se eu levo o desodorante Rolum ou se eu levo o spray. Mas eu acho que eu vou levar o desodorante Rolum, que é o que eu mais uso. E também vou estar levando o álcool em gel. O álcool fator 70. Tá bom? Tá levando isso. Então, vamos montar nossa balinha. Ah, e vou estar levando também um batonzinho, né? Pra não sair com a boquinha feia. Porque como vocês sabem, eu vou ter cesariano. E vou estar fazendo a ligadura junto. Então, pra não sair do hospital com a boca muito branca. E eu vou estar levando o batonzinho. Vamos montar a balinha. Então, pessoal, vamos começar a colocar aqui no saquinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.